Recentemente eu gravei esse vídeo pro meu canal E como vocês podem ver, se eu desci um pouquinho aqui nos comentários Muita gente tá pedindo pra mim reagir ao primeiro vídeo da Turma do Problems Como por exemplo esse primeiro vídeo aqui, ó É... Grafa reagindo primeiro vídeo da Turma Lé... Léo? Meu nome é Mel? Eu amei o vídeo, pelo menos isso Pior que eu já tô vendo nos comentários desse vídeo Tanto de gente quer me chamar de Léo Mas enfim, vamos pros próximos comentários aqui Eu acho bom você gravar o primeiro vídeo da Turma Beleza Quando vai sair você reagir no primeiro vídeo? Eu quero o Paul no próximo vídeo O Paul? É galera, infelizmente o Paul não vai poder Ele tá ocupando... Tá bom, já que vocês pediu ele voltou e vai reagir comigo hoje no vídeo de novo Né não, Paul? Oi meu chapa Mas enfim, é melhor deixar ele aqui atrás aqui, ó Pelo menos assim ele fica com segurança Mas sem mais enrolação, eu já tô com a nossa lista aqui Nós temos Cadu, Chiques, Um Melzinha, Problems e Mel Pra gente poder reagir da Turma do Problems E aqui embaixo tem 3 participantes secretos que já fizeram parte da Turma do Problems E a gente vai reagir ao primeiro vídeo deles Então se você quer descobrir quem que é esses participantes secretos aqui Assista até o final Vambora pro Cadu Já estamos aqui no canal do Cadu, inclusive é... Ele tá postando alguns vídeos bem legais Mas eu quero ver o mais antigo O nome do vídeo é 50 mil Obrigado E pelo visto é o vídeo mais visto dele Então vamos ver o vídeo, né? É... Pelo visto é o Cadu comemorando que ele chegou à marca de 50 mil inscritos Oi, eu não sei por que você tá aqui, mas... Mas agora você sabe, eu vim reagir ao seu vídeo, né, ô Michael Jackson Se você tá aqui, eu tenho algo a dizer Obrigado De nada Desde criança eu sempre sou... Quê? Pera aí Isso aqui é o Mini Caducos É, falar pra vocês que não parece não Eu venho ser youtuber E graças a Problems e todo mundo Eu tô tendo essa oportunidade de trabalhar com o que eu sempre gostei E esse canal aqui, mesmo eu não postando o melhor dos conteúdos Ah, não Ele pegou sim Essa dancinha aqui não tem como, velho O Cadu é muito bom Mas essa vergonha eu não passo, não Né não, Paul? 50 mil Eu não sei como, mas eu tenho muito a agradecer a vocês Obrigado Então, por forma de comemoração Ó, e o Melzinho bonitão aqui no fundo? Ele é tão bonito Mas vamos ver o que o Cadu vai aprontar, né? Tá 50 de 50 mil Bolo Um bolo E o que ele vai fazer agora? Eu não acredito que o Cadu vai ficar 5 minutos do vídeo comendo bolo Pera aí Deixa eu pular o vídeo Não Quem é o maluco que faz isso daqui? Galera, eu vou gravar um vídeo de eu comendo hambúrguer por 50 minutos Eu espero pegar no mínimo Isso aqui é de visualização É, pelo visto aqui aconteceu alguma coisa Deixa eu ver É, só o barulho de carro no final Obrigado Parabéns, Cadu Parabéns, você conseguiu ficar 5 minutos fazendo nada no seu primeiro vídeo Mas eu não vou julgar não, porque meu primeiro vídeo é bem pior do que esse daqui, galera Mas como todo mundo já sabe, primeiro vídeo do Cadu já foi Agora a gente vai pro nosso pamonho, Stick Esse aqui é o canal do nosso amigo Stick E obviamente o primeiro vídeo dele é joguei jogos da vida real do Roblox Aparentemente parece um vídeo só ele jogando umas listinhas de jogos Mas o Stick tava muito bem preparado já Vou pegar jogos reais, jogos da vida real E comparar com suas versões dentro do Roblox Será que o Roblox é maior do que os próprios jogos originais? Eu acho que sim, hein E para isso eu separei esta super roleta com 5 jogos super fáceis Isso aqui é engraçado, galera Vou explicar para vocês Estão vendo que tem duas cores azul aqui? Na verdade deve estar as duas cores azul Porque para quem não sabe o Stick é daltônico Então algumas cores ele não consegue diferenciar Então provavelmente para ele isso aqui era um branco E isso aqui um cinza Ou um azul mesmo, alguma coisa do tipo Mas vamos continuar a ver o vídeo do Stick Espera aí O que na roleta está escrito Michael Jackson? Eu não entendi Querido Tá, girou roleta e caiu Michael Jackson, Michael Jackson E o primeiro jogo é Five Nights at Freddy's E eu já estou aqui no verdadeiro Five Nights at Freddy's No caso aqui é a Custom Night Hoje eu posso escolher os animatrônicos Que vão tentar matar a minha vida Então já vou escolher aqui o Springtrapos Para quem não sabe o Stick é muito fã de Five Nights at Freddy's Mas tipo, muito mesmo Esse sapo cururu é que esquisito Eu vou escolher também, parece bom É claro Vou botar o Frederico, óbvio E eu vou botar o Frederico gumertizado aqui também Gumertizado? Nem eu entendi É só apertar gol E eu já estou no Five Nights at Freddy's aqui Todo mundo conhece Five Nights at Freddy's? Tá, realmente todo mundo conhece Five Nights at Freddy's Mas eu estou curioso com o Michael Jackson Vamos pular logo por aí Michael Jackson Perfeito Vamos ver Ai meu Deus do céu, eu quero morrer Vocês devem estar se perguntando O que diabos é o jogo do Michael Jackson? Mas eu vou mostrar para vocês Este aqui é o Escape The Iwoke É isso mesmo Não, 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 não Isso aqui não tem nada a ver com o Michael Jackson The Iwoke No modo Michael Jackson, né? Vamos criar um novo jogo aqui No modo normal Porque eu sou um excelente jogador Em tudo que jogo e faço E a gente vai ver se isso aqui é realmente Um jogo que dá medo Principalmente porque é o Michael Jackson Que está nos assombrando Vamos ver Capítulo... Pera aí, quer dizer que é o Michael Jackson mesmo? O 1 e... Vamos assistir isso aqui para ver É, eu não sei exatamente Mano Credo Olha isso daqui, galera Credo Que desenfim Ah, eu estou sentindo que eu vou assustar Eu tomei susto com o trovão Como que eu faço Para pegar Para enxergar, entendeu? E cadê o Michael Jackson? Isso aí tem uma pergunta importante aí É, o Michael Jackson está aqui O Chico não percebeu até agora no vídeo Está maluco É, galera Esse vídeo está me dando medo Vou pular logo para a parte do Michael Jackson Corre, corre, corre Tá, ele está correndo Credo, velho O Chico é mais assustador O Chico assustando atrás Ou o Michael Jackson do tinhoso? Credo Mas enfim Já percebemos que o Chico é um fanzaço De jogos de terror Por mais que ele vive se assustando Então o Chico já foi Agora a gente vai para o primeiro vídeo do Zoom Esse aqui é o canal do nosso querido amigo Zoom E o vídeo mais antigo dele é Eu virei o melhor astronauta do mundo O que faz sentido Já que ele é um astronauta, né? Vamos ver Saudações, astronauta Saudações, astronauta Eu sou o Zoom Que? É, esse aqui é meio complicado, né? Ele faz uma voz mais grave Saudações, astronauta Eu sou o Zoom Depois ele fala com a voz fina Saudações, astronauta Eu sou o Zoom Eu acho que ele não vai ser mais meu amigo Depois de zoar ele não, galera No vídeo de hoje A gente vai aprender a virar um astronauta Ah lá, de novo Mas tá bom Vamos continuar vendo Com reputação máxima, rapaz E nesse vídeo vão rolar Simuladores de astronauta Que vão do nível mais fácil Até o nível mais extremo E bom, o primeiro desafio É em Astronier E o desafio é Complete 5 missões em Astronier O que que é Astronier? É, pelo visto é um jogo, né? Vamos fazer de missão, né? Vamos dar uma olhada na lista de missões aqui Tem um cabo datador aqui Acho que eu preciso pegar esse treco aqui, né? Deixa eu pegar ele aqui Vamos colocar ele aqui Tá, basicamente ele joga jogos de astronauta É, vamos pular logo pra ver ele jogar na mão, meus E agora, rapaziada? Vambora Beleza, mano Já tô aqui como impostor Tá, ele caiu como impostor Passou o cartão Que é a primeira testa que todo mundo faz, né? Beleza Ó, vem aqui, ó Passou o cartão É isso? Ele só matou o cara Na maior cara de pau Tá, ele passou Ele passou Vamos seguir, vamos seguir Vamos seguir Ó, o coach já falou assim Que o corpo vai encontrar na Jimmy Ó, ele falou que viu na câmera Viu matando? Vou fingir Vou fingir, vou fingir Entendi Ele viu eu falando que foi pra aquele lado Acho que vai sobrar pro Zoom, hein? Sim, mas eu tô na parte da direita Faz um tempo já Pelo visto, o primeiro vídeo do Zoom É basicamente ele jogando vários jogos de astronauta Bem legal Mas o Zoom já foi Agora vamos pra Melzinha Muitos de vocês não sabem Mas a Melzinha tem um canal E lá ela já postou vários vídeos É só você vir aqui E pesquisar a Melzinha da casa E tá aqui o canal da Melzinha, galera Pra quem não sabe O primeiro vídeo dela foi há dois anos atrás Brincando com a Polly Pelo visto é... Essa mão aqui é do Problems Então vamos assistir esse vídeo pra entender O quê? Mano Essa voz é do Problems Pera aí O Problems, cara É ele mesmo E essa aqui é a Melzinha Ela tá tão fofinha Mas vamos continuar ver o vídeo Caraca, a Melzinha é muito fofinha E o Problems imitando uma mulher É muito engraçado também É basicamente o primeiro vídeo da Melzinha É ela e o Problems brincando de boneca E cara, é muito engraçado Primeiro porque eu já falei A Melzinha é muito fofa Isso aqui ficou meio estranho, né? Mas enfim O importante é que o canal da Melzinha também já foi Agora vamos ao primeiro vídeo do Problems O Problems já postou quase 3 mil vídeos, galera Isso é muita coisa E muitos de vocês não sabem Mas se você vier em mais antigo Ele tem um vídeo de 2,23 minutos Que se chama Tipo de Speedrunners no Minecraft E esse vídeo é muito bom, galera Sério Vem comigo Meu Deus O primeiro é o exibido O que você acha pra caramba? Tô com um buraco gigante, velho Quase que eu caio É, não vai ter jeito, cara Pra passar dele eu vou ter que fazer essa estratégia Quê? Toca a música do Dream aí, vai Ih, pronto Ufa Consegui passar Ah Realmente Você exibiu até demais Caramba, tem um monte de diamante lá, velho E ainda tem água do lado, mano Senão não ia conseguir descer, né? Beleza Mas pera aí, mano Tô com uma picareta de pedra, velho Como é que eu vou minerar o... Tá O segundo é o sortudo Espero que o Nether dessa vez não seja tão ruim, velho Pior que eu esqueci o frente, velho Que? Não, 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 não Isso aqui é muita sorte Vai ficar na cabeça dele quando ele vai fazer o portal Esse é o tipo de sorte que eu não tenho Um Nether depois Só que eu não tenho nenhum ferro ainda Eu tenho esse guest Que? Que? Isso é possível, velho Meu Deus Caraca, como é que ele conseguiu fazer isso? Que? Não, 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 não Isso aqui é literalmente impossível Qual a probabilidade? Como o Proverbs conseguiu fazer isso? Quer saber, velho? Chega de Minecraft Eu vou jogar na loteria É isso É, concordo, Proverbs É melhor você fazer isso mesmo Dividir dinheiro comigo Uma semana depois Gancedor de 15 loterias É... Será que ele ganhou mesmo? É... 3 o Noob Claramente eu me encaixo super nessa categoria Ele vai cavar pra baixo Vai cair numa poça de lá E vai morrer Tenho certeza Eu avisei Ah, não Isso aqui já é nobice até demais Eu nunca faria isso Mano, por que o portal não acendeu, velho? Mano, o quê? O trapaceiro Isso aqui tá me cheirando as astronautas, hein? Não, não vai me dizer que eu vou morrer pro Blaze de novo, velho Não Ah, mano Eu cansei, velho Quê? É... Na verdade Eu não sabia que era nesse nível Tá mais pra Felipe Neto Pronto, agora é só cortar a parte que eu botei no criativo E mandar 30 minutos depois Rejeitado Você usou criativo Eu não ultrapassei E 5 azarado Que é mais uma categoria que eu me encaixo Tá, finalmente um começo decente, velho Vamos ver o que tem Tá, entrou no Nether Beleza Como tá o Nether? Não, não Não, não Caraca, meu Deus Na próxima run Tá, vamos tentar esquecer o que aconteceu naquele mundo E vamos lá Equilom Pillager, velho Não, para, para, para Na outra Run de novo Meu Deus do céu, cara Que? Que? Por que que o portal tá quebrado? O que que aconteceu aqui? Tá, tá Isso aqui já foi demais pra mim, velho É uma coisa abençuda Que só o Problem sabe o que acontece no Minecraft Então o primeiro vídeo do Problem já foi E o meu primeiro vídeo É sério Mano Vocês vão me zoar demais depois desse vídeo Nem sei o que que eu tô fazendo isso Tá, tudo bem Por vocês eu faço tudo, né Vamos lá mostrar esse primeiro vídeo aí Sim, galera Esse aqui é o meu primeiro vídeo Como vocês podem ver Já não começa nada bem E ele foi postado Há 6 anos atrás, galera Dia 6 de Março de 2018 Quando eu tinha apenas 17 anos É sério Esse vídeo é muito caótico, mano Se liga Ficou tinha na cabeça, velho Pelo amor de Deus, mano Tá, esse aqui era eu Há 6 anos atrás Eu acho que não mudou nada Parece a mesma coisa Mas vamos ver o vídeo um pouquinho Conhecer um pouco do NH Galera, nessa época aqui Eu me intitulava como NH Porque eu não sei Mas enfim É, vamos pular pra uma parte mais importante É, essa parte que eu acho que é engraçada Vamos ver Isso aqui era literalmente eu tentando gravar Minha irmãzinha chorando no fundo, galera Só que hoje ela já tem 8 anos Acho que agora foi Então, vamos lá Isso aqui é muito engraçado Era muito difícil gravar vídeo com ela perto Ela era só uma criança Esse aqui também é engraçado Se liga só Opa, que tipo de música que eu gosto? Eu gosto de qualquer tipo de música que seja animada, mano Sim, qualquer música que seja animada Eu tô escutando Agora dá uma olhada nisso aqui Galera, me desculpa Eu não sou mais assim, tá bom? Eu sou outra pessoa Eu sou fofo, carinhoso Eu não sou mais assim não, galera E aqui basicamente É mostrando pra vocês A minha música favorita de 2018 Eu não quero que vocês conheçam isso daqui, não Vocês têm certeza que quer continuar no vídeo? Dá tempo que você saia ainda Tá bom Já que você quer continuar Vamos lá A música atual preferia É a Big Day, mano Que operação que é essa, galera? Enfim, vamos sair desse vídeo E aqui já foi o meu canal E agora tem os participantes secretos Que já foram da turma do Problems O primeiro participante secreto é o Brizinho Muitos de vocês vão lembrar do Brizinho Muitos de vocês não vão lembrar Mas esse aqui é o canal do Brizinho Ele tem quase 2 milhões de inscritos, galera E ele nunca postou vídeo Mas o que ele mais posta é shorts Ele já conta com 261 shorts E a gente vai ver o short dele mais antigo E foi esse daqui A lógica do Minecraft está quebrada Você já sabe que se a gente colocar Dois blocos Nossa, meu Deus do céu Mas o Brizinho não sabia gravar, não Brizinho de neve E uma bálvora Nasce um boneco de neve Mas e se a gente tentar fazer um boneco de neve De um jeito diferente? Tá, vou botar mais dois blocos aqui Quê? E agora a bálvora Ué É, realmente Como era o primeiro short do Brizinho Ele não estava muito preparado não Igual eu, galera Naquele vídeo 6 anos atrás É muito vergonhoso Mas sim, o Brizinho já fez parte da turma do Problems E a casa dele está até hoje na vila E quem é fã de verdade Sabe muito bem aonde que está Mas vamos lá Esse foi o participante secreto número 1 Agora vamos para o número 2 Que basicamente é o Artec, galera Será que vocês lembram dele? O Artec sim, já fez parte da turma do Problems Pelo curto período Mas ele já fez Então vamos entrar no canal do Artec Ele já conta com mais de 1 milhão de inscritos E esse é o vídeo mais antigo do canal dele Inclusive o Pandan está na thumb dele? Como assim? Vamos ver isso daqui de perto Neste vídeo eu vou sair do jogo Esse é o grandioso Artec Que já fez parte da nossa turma, galera Tá, então esse é o primeiro vídeo dele, beleza? Ele está com quem? É o Pandan mesmo? É, ele está com o Teba E com o Pilierson Que não é o nome nem tanto quanto legal Eu prefiro o Pandan Tá uma mod de boa brincando lá O cara brinca muito Você é um brincalhão, né, pô? É um... Tá, mas eu quero saber Quando é que a lava vai começar a subir? Pessoal, como fica óbvio aí No nome da live A gente vai jogar Ferraria Ah, na verdade Ele estava fazendo um live E isso aqui é um corte de uma live Tá, mas vamos mudar para o meio do vídeo aqui Eu quero ver o caos Quero ver quando a lava já está lá em cima Mas não Você conseguiu uma bela aqui, mano Tipo... Eu ganhei Muito obrigado Artec, cadê a lava subindo? Não gostei Agora vamos para o terceiro e útil participante Que já fez parte da turma do Problems E esse aqui eu tenho certeza que todos vocês conhecem Que claramente é o nosso amigo Pandan E o Pandan já está com 93 mil inscritos Quase chegando a 100 mil E esse aqui é o primeiro vídeo dele Foi postado no ano de 2022 Há dois anos atrás Pera aí O Pandan está com cabelo? É, galera Quem conhece o Pandan de verdade Sabe que ele é carecão, hein Mas vamos ver esse vídeo aqui É claro que você já jogou o gole É... Na verdade eu já joguei Mas tem muito tempo E galera Pelo que eu vi aqui Esse vídeo do Pandan Foi antes mesmo De ele entrar para a turma do Problems A Sony dominou o mercado Por causa de um careca tatuado Nesse vídeo a gente vai ser... Quê? Esse aqui é o verdadeiro Pandan, galera Carequinha Do jeito que a gente conhece Um beijo na careca, Pandan E esses são os três participantes secretos Que já fizeram parte da turma do Problems Bom, como todos sabem Meu trabalho já está feito Vambora, pô Vambora, pô Tchau 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 Tchau